Muitas vezes, conversando com algumas pessoas, eu percebo que todos, inclusive a mim, todos têm uma certa dificuldade de passar por problema. Não é fácil passar por problema, passar por luta, passar por provas, por situações difíceis. E nós sabemos que a nossa vida aqui nessa terra, ela vai sempre ter dificuldades, não foi prometido para nós na Bíblia de que a nossa vida aqui seria um mar de rosas. E hoje eu quero compartilhar algo com você, algo que Deus tem ministrado na minha vida, no meu coração. E eu quero compartilhar essa palavra com você, para que nós possamos aprender a passar por problemas. Então, quando eu vou para a palavra de Nemias, para a história de Nemias, eu aprendo algumas coisas aqui que são importantes e nesses próximos minutos eu queria compartilhar com você. Nemias recebeu uma notícia de que Jerusalém havia sido atacado, de que os muros de Jerusalém estavam destruídos, fendidos e as portas queimadas. E de que existia um povo que tinha escapado do cativeiro, mas eles estavam em uma miséria e desprezo total. Você pode falar espiritual, financeiro, material, familiar. Eles estavam assim no fundo do poço, né? E a Bíblia diz que Nemias chorou, lamentou durante alguns dias e orou e jejuou buscando uma direção do Senhor. Agora, o que me chama a atenção é que Nemias, quando ele vai para a oração, se você olhar no capítulo 1, versículos 5 a 11, ele ora a palavra de Deus, né? E é importante nós termos esse relacionamento, enxergarmos diante do Senhor, quando estivermos passando por uma dificuldade, orando a palavra de Deus. Deus, porque tudo que Deus fala, ele fala através da sua palavra. Mas tem algo na sua oração, no início da sua oração, que me chama muito a atenção e tem falado muito comigo. Ele chega diante do Senhor, né? No capítulo, no versículo 5, ele fala assim, Deus dos céus, Deus grande e terrível, que guarda o conserto. Deus, nós jamais podemos esquecer de que Deus, ele guarda conserto. Deus guarda promessa, Deus guarda aliança. Quando você estiver passando por uma dificuldade, por um problema, lembre-se de que ele guarda conserto. Ele não falha. Tudo que ele prometeu na sua palavra, se não cumpriu ainda, vai se cumprir. Jesus Cristo disse que todas as coisas que foram escritas vão se cumprir. Então, não foca em notícia de jornal, redes sociais, ou vizinho, ou advogado, ou médico, ou seja lá quem for. A única notícia que importa para as nossas vidas, que somos salvos em Cristo Jesus, é essa aqui. É que está na palavra. Deus guarda conserto. E quando Neemias chega diante do Senhor, falando para ele assim, Ei, Senhor, o Senhor guarda conserto. Em outras palavras, ele está falando para Deus assim, Eu só estou pedindo para o Senhor cumprir tudo aquilo que o Senhor tem compromisso em cumprir, que está aqui na tua palavra. Então, nós pecamos, falhamos, erramos, mas achamos misericórdia e graça diante do Senhor através de Jesus Cristo e Deus, através da sua misericórdia, porque ele é fiel à sua palavra, ele guarda conserto e faz acontecer. Neemias, na sua oração, ele chega diante do Senhor e fala assim, Nós erramos, nós nos corrompemos, nós adoramos outros deuses, Mas, Senhor, lembra da tua palavra que o Senhor ordenaste a Moisés, né? Faz ela se cumprir nas nossas vidas, né? Aí ele fala mais para frente, o Senhor já nos resgatou lá atrás, através da sua forte mão. Então, faz de novo. E tem mais um pedido para fazer para o Senhor, por causa da tua palavra, nos faz prosperar hoje. Então, dependente da circunstância, da dificuldade, do problema, da situação, quero deixar essa palavra para você. Deus guarda conserto. Fica na paz. Deus te abençoe. 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 Deus te abençoe.